Oi família, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem na base dos Orixás. Família, hoje vamos falar sobre a diferença de Ogan, o Loie, e Ekedi, a Joie. Vocês sabem me dizer qual a diferença dos dois, como funciona isso dentro do Canoblé, dentro da nação Ketu, não sabem? Então, vou lá dar um explanário, dar uma explicação. O Ogan e Ekedi é escolhido numa festividade, seja ela numa obrigação, seja ela num ajô ou dum. Então, naquele momento, aquele Ogan ou aquela Ekedi é escolhida pelo Orixá. Pode ser o Orixá da casa, como pode ser um Orixá dentro daquela festividade, naquele momento. Naquele exato momento, o Orixá vai ali, pega uma pessoa e aponta ela, aponta ela para Ogan ou aponta ela para Ekedi. Olha que honra, hein? Olha que honra. Se aquele Orixá fez aquilo naquele momento, naquele salão, naquela festividade, é porque isso já estava prescrito pelos Orixás há muito tempo e nós, seres humanos, como somos ainda pequenos perante o Orixá, não adetamos esse conhecimento. Então, ser apontado num salão do nada com um Orixá para ser Ogan ou para ser Ekedi é uma honra muito grande. Então, naquele momento, aquele Orixá pega aquela pessoa, senta na cadeira, é cantado ali o apontamento, a gente vai falar assim popularmente dizendo, é apontado, é cantado ali para Ogan ou para Ekedi. E, a partir daquele momento, aquela pessoa começa a frequentar o Axé, a participar do Ebé, para futuramente tomar as suas obrigações como Ogan e Ekedi. Mas, aí, no percurso, no caminho, o Babalorixá ou o Elorixá daquela casa vai abrir o seu jogo de búzios, para ver qual o caminho daquele Ogan e daquele Ekedi. Lembrando que Ogan e Ekedi não raspam cabeça, não ficam careca. Os Ogãs e Ekedi não ficam careca. Então, lá, o Babalorixá e o Elorixá vai ali, vai jogar o búzio, vai ver o caminho daquele Ogan e daquela Ekedi. E, nesse exato momento, eles vão ver no jogo que existe uma coisa além de ser Ogan ou de ser Ekedi. Nós sabemos que os Ogãs são arrumados no Ilê para tocar o seu atabaque, para cuidar do Axé, para ser zeladores pelos ambientes, para ajudar na manutenção daquele Ebé. A Ekedi para zelar pelo médium enquanto está em transe, para zelar pelo Orixá enquanto está em terra, para cuidar da roupa ou as vestimentas dos Orixás, para conduzir aquele Orixá ao seu Ebé, dentro dos quartos santos, no Rondeme. Então, a função da Ekedi e do Ogã é muito importante dentro de um Ebé, dentro de uma roça. Tá bom? Mas aí, na hora do jogo, é visto ali que aquele Ogã é para uma coisa a mais, que aquela Ekedi é para uma coisa a mais dentro do Ebé, dentro do Axé. Então, é jogado, é confirmado, e aquele Ogã ou aquela Ekedi que lá naquele Candomblé, lá naquela festividade, foi apontada, no jogo vai ser confirmado o Ogã ou a Ekedi, dependendo dos casos, o Ogã para ser Oloí, né? Ou a Ekedi, a Joiê. Aí é uma outra preparação, né? Quando aquela pessoa é apontada para o Oloí ou a Joiê, é um outro caminho que é de Ogã e de Ekedi. Aí já tem outros preparativos, aí tem um outro fator que aí derruba o cabelo, faz outros caminhos, porque aquela pessoa vai ser além de trocar um santo, cuidar de um santo, ou zelar pelo médio. O Ogã vai além de só tocar o Atabaque, cuidar do Ebé, cuidar da manutenção da casa. Então, quando é apontado para o Ogã e a Ekedi uma coisa, quando vai para o jogo, aí vê que o Orixá quer mais aquela pessoa, aquela pessoa nasceu para ser um outro caminho, aí vai pelos caminhos para as preparações de Oloíê e, se for a Ekedi, a Joiê. Aí é feito um outro caminho de preparação, um outro caminho de rito, aonde tem aí sim a catulagem, outros caminhos que não... Não é Iaô, tá? Iaô é uma outra coisa, Iaô é um outro caminho que não tem nada a ver com Oloíê e a Joiê. Você está me entendendo? Vamos, assim, um exemplo prático, né? A pessoa é Ashogun. Nós sabemos hoje que o Ashogun é uma pessoa de Ogum, tá? Que é preparada, que é preparada para cuidar da sacralização dos animais. Ou seja, ele e o Ashogun, como o Iperinodé, como o Assobá, como o Afikodé, como o Elemachó, praticamente eles cuidam ali, do determinado referente a seus orixás, mas eles cuidam de Oro. Então, essas pessoas são preparadas para isso, elas são iniciadas. Elas são iniciadas, são raspadas, não entram em transe. Quem recebe o posto de Oro não entra em transe, tá? Então, são pessoas preparadas, então são caminhos. Então, assim, para vocês entenderem, o Ganha e Ked é um caminho que não raspa, né? O Oloie e a Joie são pessoas também que são apontadas lá atrás, que eu falei para vocês, como o Ganha e a Ked e depois vai para o jogo. Aí tem que ser preparada para um outro caminho, para uma outra determinação dentro da roça muito importante, que há necessidade, sim, de tirar o cabelo, de ir por um caminho de obrigações de Oloie e a Joie, tá? Então, assim, todos são diferentes um do outro. Ah, o Ogan, Ogan pode ser a Oloie, a Eket pode ser a Joie? Não, né? Ogan é Ogan, a Eket é a Joie, a Joie é um outro caminho, é Oloie é outro caminho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de entrar nesse canal, se inscrever nesse canal, deixar o seu like e aí fazer uns comentários do que vocês acharam dessa conversa que a gente teve aqui hoje, tá bom? Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!